Dia das Crianças está chegando e com ele vem os gastos. Para você que quer economizar pagando barato, o canal Janela Aberta veio até a Vitórias, presentes, brinquedos e utilidades para apresentar para você, o pessoal de casa, a variedade de itens que você só encontra aqui. Piscina 2.400 litros Splash Fun. Faço montagem sem uso de ferramentas. Boneca Júlia. Ela é cheirosa, muito fofinha e ainda canta canções de roda. Berço de bonecas e ursinhos com balanço. A hora de dormir vai virar uma grande diversão. Linha completa de heróis. Com esses brinquedos, a aventura e a emoção irão tomar conta das brincadeiras. Promoção de balanço infantil por apenas R$ 19,90. Com esse preço você só encontra aqui. Vitórias, presentes, brinquedos e utilidades. Amarelinha da Junqueira. Rua Capitão Jerônimo, número 60. Venha fazer uma visita. Canal Janela Aberta é um canal feito para você.